Guten Morgen! Bom dia! Eu sou Kassia Freire da Berlin VIP e já estou aqui na Alexanderplatz pronta para uma nova caminhada com a minha companheira Marlene. Hoje nós vamos daqui até Copenhague, então nos siga! Auf geht's! Nossa primeira parada, aqui pertinho da Alexanderplatz, é uma ruína franciscana. Pois é, aqui tinha um mosteiro franciscano, esse aqui foi construído em 1250. Ali em 1517 aconteceu a reforma protestante e aqui ficou assim um pouco sem uso, depois virou uma escola, uma tipografia, foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial e hoje em dia é uma ruína. Aqui tem vários eventos, é um lugar para exposições, para concertos e é bem interessante, é a Berlim Antiga. A paróquia ao Kirch, ou a igreja paroquial, é a igreja protestante mais antiga de Berlim. protestante de verdade, ou seja, ela foi construída luterana. As outras, elas eram católicas e foram convertidas em igrejas luteranas protestantes. Então ela é de 1703. eu vou państrar o teu mundo財, do que te ficaroise 팔? Nよう n row na�, amém주? Uma barata, que chama e flor. Você viu o que? Hasnão stringli. Ou mais um barata, make-la né? E dizem que Napoleão jantou aqui, ele tem comida tradicional, alemã, e fica nesse centrinho aqui. O nome dele quer dizer em última instância, porque aqui perto fica o fórum, fica até um cartório, onde as pessoas se casam. Vejam só que beleza, essas aqui são as ruínas do primeiro muro de Berlim, esse aqui é de 1250. Era um muro que circundava o vilarejo de Berlim e Köln, elas eram cidades gêmeas ali no início de Berlim. Está super linda. Chegamos no Rio Esprê, aqui olha, esse prédio aqui é a Embaixada Brasileira. Nós temos aqui o Merckxer's Museu e lá atrás a Janovitz Bruker. Essa é uma ponte construída no século XIX por um homem chamado Janovitz, ele era um comerciante de algodão. E essa ponte, ela é interessante porque ela foi, os nazistas explodiram ela na Segunda Guerra Mundial como uma forma de evitar o avanço do Exército Vermelho na Batalha Final de Berlim. E ela foi reconstruída depois e hoje em dia aqui é uma estação de metrô bem importante. E agora o Holtzmarkt, um lugar, digamos, alternativo, moderno, com barzinhos, cafés, muito grafite. E aí o Merckxer, né? Muito, muito legal. Olha as latinhas. E claro, né? No final do dia fica mais cheio, fica bombando aqui. Agora tá mais tranquilo, né? Chegamos na Issa. Side Gallery, mais de um quilômetro de arte. Gente, esse é o Muro de Berlim, né? Aqui, desse lado, era Berlim Oriental. Esse muro era todo cinza. Depois da queda do muro, convidaram artistas que fizeram seu trabalho aqui. E hoje em dia aqui é uma grande atração de Berlim. O meu grafite favorito aqui. Olhem só que espetáculo isso. Essas carinhas aqui mostram os desesperos das pessoas, né? Querendo sair da parte oriental para o ocidental. Então quando o muro abre, todo o fundo vem. Eu acho sensacional. Agora outro trecho favorito meu aqui com as obras, os rostos do Noir, francês. Nós fomos os primeiros a grafitar o muro. Eu amo, amo, eu amo a Berlim. É demais. E a famosa Oberbaum Brooker, que liga os bairros de Kreuzberg e Friedrich Heine. Vejam só que hotel mais moderno, né? Bem, um estilo bem futurista, tá? Ele fica bem aqui às margens do rio Esprey, ok? Se chama Enhau. E aqui atrás de mim uma das escrituras mais famosas de Berlim, né? Os homens molécula, né? Feitos por um americano, Jonathan Borowski, em 1999. E não existe só essas aqui. Tem também em Tóquio, em São Francisco. São várias. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos agora no Treptoa Park, um parque lindíssimo, super grande. E aqui a gente está chegando no Monumento Soviético. Tem um pequeno monumento ali perto do Bortão de Brandemburgo, no Tiergarden, mas esse aqui é enorme. É uma homenagem aos soldados soviéticos que morreram na Segunda Guerra Mundial, que foram cerca de 80 mil. E aqui também tem um pequeno cemitério com cerca de 7 mil soldados enterrados. O monumento é absolutamente colossal, muito grande. Olha, aqui uma parte, aqui a outra, e aqui, com todo esse campo aqui. Para vocês verem como esse monumento é grande, eu vou tirar uma foto lá, e aí vocês vão ter uma ideia melhor. E no meio do parque, um prédio, né? Que prédio é esse? Esse aqui é o Observatório de Aschenhold, importantíssimo. Foi aqui que, em 1915, Albert Einstein apresentou a Teoria da Relatividade. Sim, super bacana, não é? 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 Uh! Passar aqui no arco de maçãs. Chegamos! Bem, até agora 21 quilômetros, mas a gente anda um pouquinho e já está aqui no centrinho de Copenhague. Aqui, olha, está o palácio aqui do lado da gente. A gente está aqui na plaza. Vamos lá para a cidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pois é, foi mais uma caminhada de sucesso, a gente acabou agora. Escolhi aqui ó, esse restaurante aqui, maravilhoso, com essa vista incrível aqui. Então agora a gente tá tomando aqui um mugo e vamos comer alguma coisa. Bem, então agora eu vou me despedir, foi um ótimo dia, espero que vocês tenham curtido também e até a próxima! Bis zum nächsten Mal, tschüss!